Sim, é possível viver da renda dos seus investimentos e receber 10, 100, mil reais por dia com os investimentos e a estratégia certa. Então vem comigo que eu quero te mostrar o passo a passo para você conseguir ter aí essa proeza. O primeiro passo é definir uma meta de rendimentos. Mari, como assim? Se a gente pegar e focar em 10 reais por dia, por exemplo, a gente também pode substituir isso daí por 300 reais por mês ou por 3.650 reais por ano. É a mesma coisa da gente receber 10 reais por dia. Um exemplo disso é o Luiz Barsi. Ele já falou em várias entrevistas que ele recebe mais de um milhão por dia. Da onde que ele tirou isso? Todos os investimentos vai pagar? No caso dele que diz só investir em ação, toda ação vai pagar todo dia? Não vai. Por conta disso, o que ele faz? Uma média do que ele recebe por mês. Então ao longo do ano ele recebe um valor, divide isso por mês e divide isso por dia. Mas existem investimentos que conseguem entregar esse resultado sim por dia. Mas eu estou dando aqui alguns exemplos só para não ficar muito confuso na hora que eu for mostrar na prática alguns pontos. O que é que eu, Mari, prefiro? Eu particularmente não tenho uma meta de rendimento diário ou rendimento mensal. Eu prefiro ter esse rendimento ao longo do ano. Por quê? Eu acredito que eu tenho menos competência do que a empresa que eu estou investindo para trabalhar com dinheiro. Por quê? Por exemplo, se a Itaúsa me paga dinheiro, a Itaúsa é uma empresa que a gente tem aqui na carteira do canal, mas se ela me paga dinheiro todo mês, o que vai acontecer? Muitas das vezes ela mesmo, e é o que ela faz, pega esse dinheiro ao invés de me pagar todo mês, vai investindo em coisas mais interessantes que vai trazer um retorno muito mais interessante no final do ano e paga aí poucas vezes ao longo do ano, ao invés de pagar todos os meses. Então, empresas que costumam pagar menos vezes no ano, costumam entregar, isso não é regra, tá? Um rendimento muito maior. Se a gente pegar, por exemplo, Itaú, que paga ali todos os meses, e comparar com Itaúsa, que paga menos vezes ao ano, lógico que não dá para comparar Itaú com Itaúsa, porque eles têm participação ali um do outro, então não é tão interessante. Mas se a gente pegar, por exemplo, Itaú e, sei lá, qualquer outra empresa que paga menos vezes no ano, vamos pegar o próprio Banco do Brasil, porque ele não paga todos os meses, ele paga ali em meses específicos. O Banco do Brasil está dando um rendimento muito maior. Ou Itaú e Santander. Santander consegue entregar um rendimento um pouquinho maior, lógico que na média, tá? Exatamente por conta disso. Eles vão trabalhando com esse recurso que eles têm ao longo do ano e conseguem entregar um resultado melhor no final das contas. Mari, mas eu quero um rendimento mensal para bancar as minhas despesas. Calma o coração que a gente vai chegar lá. Então, beleza. Tu definiu quanto que é a tua meta de rendimento? Se é R$300 por mês, se é R$10 por dia, ou se é, sei lá, R$1.000 por dia? Você definiu isso daí? Vamos, então, para o segundo passo, que é entender o poder dos juros compostos. Ah, antes de eu explicar isso sobre esse negócio de entender o poder dos juros compostos, eu vou mostrar uma ferramenta para vocês que o Investidor 10 desenvolveu. E, assim, nem é publi, tá, gente? Mas é um negócio maravilhoso que mostra quando a gente vai receber dividendos e como é que a gente faz para montar uma carteirinha bem organizada para receber rendimentos, assim, ó, igual reloginho. Mas calma que vocês vão entender. Mas voltando, então, para a questão dos juros compostos. Tem uma galera que olha e fala assim, Mari, para mim não faz sentido investir R$200, R$300 por mês. Só faz sentido investir se eu tiver R$1.000, R$2.000 para colocar dinheiro ali nos investimentos todos os meses. Só que isso, dá vontade, quando eu escuto isso assim, ó, dá vontade de arrancar o resto dos cabelos que me têm? Porque, desta forma, não existe juros compostos trabalhando para mim enquanto eu não estiver ganhando esses R$1.000. Sendo que, se eu tenho condições de investir um pouco menos, eu já consigo fazer os juros compostos trabalharem. Um exemplo disso, carteira do canal. A gente investe média de R$200 por mês e já consegue receber aí, ó, janeiro a gente recebeu R$80, fevereiro mais R$80, março a gente recebeu R$100. Lógico, alguns meses a gente vai receber mais do que outros porque tem ações que não pagam todos os meses e os fundos imobiliários vão pagando. Então, a gente tem sempre uma mínima ali. O mínimo que a gente recebeu foi em abril, foi R$30. Agosto é o mês que eu estou gravando o finalzinho do mês, ainda não fechou aqui, mas o mínimo do mínimo foi R$30. Então, a gente já consegue ir tendo o poder dos juros compostos a nosso favor até que a gente consiga investir um pouco mais. E deixar de investir é deixar de ganhar esses rendimentos aqui que vão fazer toda a diferença para a gente lá na frente. E outra, se você não consegue tirar R$200 por mês para investir, por que você acha que você vai conseguir tirar R$1.000, R$2.000? Ainda mais por ser um valor maior e talvez a gente no começo ali comete muitos erros, infelizmente eu já fui assim também, e aí a gente acaba perdendo um valor muito maior. Por isso que é sempre legal a gente começar do básico, do mínimo ali que a gente consegue para ir fazendo. Mário, não consigo nem R$200, não tem problema. Pega R$50, vai começando, vai entendendo, vai buscando conhecimento. Inclusive, é por ter esses rendimentos mínimos aí e já ser uma grande conquista, porque a gente acaba viciando nesses dividendos, que eu criei a comunidade de investidores para a gente conversar entre si e conseguir celebrar aí as nossas pequenas conquistas. Inclusive, quem faz parte do Investidor em Seis Passos já tem essa comunidade disponível aberta aí para interação e é uma comunidade fechada, tá? Porque eu não consigo filtrar ali, tem muita gente querendo aplicar golpe, então é só para a galera do Investidor em Seis Passos. Se vocês quiserem entrar, vou deixar o link na descrição para vocês. Mas continuando aqui, o terceiro passo para você conseguir ter essa renda mensal todos os meses, para você conseguir viver de dividendos ou simplesmente receber R$10 por dia, no mínimo, é analisar e escolher os investimentos certos. Eu já até dei spoiler, só que nem todo investimento vai pagar todo dia, vai pagar todo mês, vai pagar todo semestre ou trimestre. Tem investimentos que vai pagar uma vez no ano, tem investimentos que sim, vão render todos os dias. Então a gente precisa entender o que a gente está disposto a investir ali e qual é o retorno que a gente vai ter com isso. Por exemplo, ações. Quando a gente investe em ações, tem ações que pagam todo mês, tem ações que pagam três vezes no ano, uma vez no ano, duas vezes no ano e a gente consegue ver isso com aquela ferramenta que eu comentei com vocês. Então entra aqui no Investidor 10, nem que seja de curioso, tá? Porque eu achei isso aqui genial. E vem aqui em Radar de Dividendos Inteligentes. Aqui dentro, eu preciso deixar claro um negócio. É uma inteligência artificial que vai analisar o histórico de proventos, que é o din-din que a gente recebe como investidor, das empresas e projetar futuros anúncios e datas de pagamentos, tá? Então significa que vai pagar exatamente o valor que eles estão colocando aqui na data que eles estão colocando? Não. Isso aqui é uma projeção, uma média, tá? E aqui a gente pode colocar meus ativos, a gente pode separar os ativos que a gente tem aqui com o coraçãozinho e falar bem assim, beleza, com esses ativos aqui, eu consigo ter uma carteira que vai me pagar todos os meses? Intercalando, uma ação pagando um mês, voltando outra ali? Eu já consigo fazer isso daí. Período. Ah, Mari, eu quero saber se eu vou conseguir ter esse rendimento mensal lá em 2025, 2026. Eu consigo separar aqui setores. Ah, eu quero só empresas do setor tal. Consigo fazer essa separação aqui. Data com, que é a data que você precisa ter para ter direito no recebimento dos próximos pagamentos. Ou eu posso separar aqui pela data do pagamento, quando que ela vai pagar de fato. Aqui eu posso fazer a busca de empresas ou de algum ativo que eu estou de olho, seja ação, seja fundo imobiliário. Posso dividir aqui por tabela, que é como tá, aqui tá o código das empresas e o mês que elas pagam dividendo, que elas costumam pagar aqui. E eu posso separar por cardzinho, separado também por empresas. Por exemplo, Petobás vai pagar aqui maio, junho, agosto e dezembro. Itaú vai pagar todos os meses do ano. E aí eu posso tanto puxar pelo ticket, quanto também pelo nome, tá? Se eu colocar aí Banco Itaú, vai aparecer também. Isso daqui, gente, eu achei genial, porque dá para a gente montar uma carteirinha bem diversificada e jogar aqui para a gente conferir, fazer justamente essa conferência, colocando aqui ativos bonitinhos. Lógico que aqui, ó, eu saí, tá? Eu tenho meu login aqui, é de graça, não tem nada a ver com a versão paga. Essa aqui é uma versão gratuita, você pode se cadastrar aqui de graça. É só você fazer o login com o seu e-mail e você já consegue cadastrar os seus ativos aqui. Lógico, se você quiser a versão paga e tal, aí lógico, vai ter mais opções, mas você vai ter que pagar para ter, né? E aqui não é o caso, só para ver isso aqui não é o caso, tá? Beleza, para as ações, a gente já tem aqui um baita de uma ferramenta para a gente ter um direcionamento bacana. Agora, fundos imobiliários. Fundos imobiliários costumam pagar todos os meses. Tem fundo imobiliário que paga no começo do mês, tem fundo imobiliário que paga no meio do mês e tem fundo imobiliário que paga no final do mês. A gente também pode utilizar essa ferramenta que eu mostrei para vocês para ter uma base, mas a gente sabe que todos os meses a gente tem aqueles rendimentos ali dos fundos imobiliários. Se a gente pegar, por exemplo, CDB de liquidez diária ou contas remuneradas, como é o caso do Nubank, do Mercado Pago, das próprias caixinhas lá do Nubank que tem a reserva de emergência e tudo, vai ter juros compostos todo dia útil. Então você vai conseguir ver os rendimentos caindo na sua conta todo dia útil. Só que aí fica a pergunta. Beleza, Mari. Entendi. Posso utilizar essas ferramentas, escolher os investimentos aqui que vai me pagar todos os meses. Lembrando que não é uma recomendação, tá? Não significa que paga naquele mês que eu vou ter que comprar para receber. Não é assim que funciona, só para deixar claro. Mas como é que eu faço? O que eu preciso investir? Quanto eu preciso investir para ter esses R$10,00 por dia? É só com os investimentos? O que eu preciso fazer? Para a gente entender quando a gente precisa por mês, eu vou utilizar outra ferramenta que eu gosto bastante. Isso aqui vocês já estão cansados de ver. Que é a calculadora de juros compostos. Então a gente vem aqui em calculadoras e na opção de juros compostos. Eu vou deixar o link do Investidor 10 na descrição, tá? Eu ando utilizando bastante e assim, sério, nem é público. E quando é um negócio legal, eu gosto de trazer aqui para vocês. Taxa de juros. Vou colocar uma taxa de juros de 8% ao ano. Mari, mas tem opção de investimento pagando muito mais que isso? Tem. Mas aqui a gente já está considerando inflação e nada de reinvestimento, tá? Para caso a gente queira gastar esses dinheirinhas aí por mês. Ah, mas antes da gente começar, eu preciso focar nisso porque eu sei que tem uma galera que às vezes vê pela primeira vez esse vídeo e aí pode ser meio que iludido, né? Então deixa eu deixar super claro. A ação paga dividendo mesmo que uma única vez no ano? Beleza, já entendeu ali que tem ação que vai pagar todo mês, tem ação que não vai? Ok. Mas não é porque a ação pagou 10% num ano que no ano seguinte ela vai pagar a mesma coisa. Porque depende do lucro que essa empresa tiver e é esse lucro que ela vai distribuir com os investidores. Ah, mas a empresa que eu investi teve prejuízo, tu não vai receber nada. É por isso que eu estou sempre falando sobre escolher boas empresas, escolher os investimentos certos para não ter problemas lá na frente, tá? E fundos imobiliários a mesma coisa. Se escolher um fundo imobiliário que os prédios estavam todos regaçados, que os inquilinos eram todos complicados, vai ter meses que os inquilinos não vão pagar aluguel e consequentemente você vai ficar sem receber. Por isso a importância de analisar antes de colocar o nosso dinheiro em qualquer investimento. Como é que a gente faz para saber o quanto a gente precisa investir para que a gente receba R$10 por dia ou R$300 por mês ou R$3.650 mais ou menos no ano? A gente pode fazer isso por ano, tá? Numa calculadora normal, primeiro vou fazer aqui para vocês. Vocês podem pegar, por exemplo, R$3.650, que é a renda mensal e dividir por 8 lá por 100, que aqui eu já estou transformando em número real, dividindo por 100 só para não ficar em porcentagem. E a gente vai ter aqui, a gente vai precisar de R$45.625. Ah, se eu quiser fazer por mês, eu pego o valor do rendimento mensal, divido por 100 e faço essa divisão aqui. Ou faço uma continha cruzada e tanto faz, cada um faz do jeito que quiser. Então beleza, se a gente investisse aqui esses 8% no ano, durante esses 5 anos e ter aqui um investimento de R$200, A gente teria R$14.000 no total só de juros compostos, R$2.000. A gente já sabe que a gente precisa de R$45.000, então vamos colocar aqui durante 10 anos, para ver se a gente já chega lá. Durante 10 anos a gente teria aqui R$36.000, onde 12 seria só juros compostos. E se a gente investisse durante 12 anos, a gente teria aqui R$47.000 no total. A gente estaria recebendo por mês R$300, que dá os R$10 por dia. E aqui, só de juros compostos, subindo aqui, a gente teria recebido mais de R$18.000. Ou seja, quase que a metade aqui seria só juros compostos. Ah, Mari, investir R$200 por mês não vale a pena. Olha toda essa diferença. A gente já conseguiria ter R$10 aqui todos os dias se a gente fizesse essa continha. Mari, mas então eu só vou conseguir isso depois de 12 anos? Não, porque os juros, eles variam a cada 45 dias. Então pode ser que você receba muito mais com fundos imobiliários, com ações, com os investimentos de renda fixa aí. E consiga isso em muito menos tempo, principalmente se você conseguir aumentar a sua renda ao longo dos anos. Então se você quiser a minha ajuda para estruturar uma carteira de investimento bem diversificada, para te dar uma renda mensal e escolher os investimentos certos para você, clica no primeiro link da descrição que eu vou te ajudar durante esse processo, através do meu curso que é o Investidor em Seis Passos. Lá dentro a gente tem aí tanto a nossa comunidade que eu comentei com vocês, tem os nossos grupos no WhatsApp, onde eu estou sempre respondendo as dúvidas que vão surgindo, tem as nossas aulas gravadas, os nossos encontros ao vivo. Eu mostro também sobre declaração de investimentos, caso esteja com dúvida, eu entro, a gente conversa, tem as nossas lives e ainda disponibilizo a minha planilha de controle para você ter tudo organizadinho na hora da declaração. Eu mesmo uso, mostro para vocês como usar e, gente, super completo. Se vocês tiverem interesse, primeiro o link está na descrição, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me coloque aqui nos comentários quanto que vocês já recebem de renda mensal ou por dia de dividendos. Mesmo que seja centavos, tá? Para a gente comemorar nossas pequenas conquistas. E eu vou ler todos os comentários e esperar vocês, tanto no Investidor em Seis Passos, quanto no próximo vídeo aqui do canal. Até mais!